Fala galera, mesmo tranquilo, eu sou o Corujinho e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Guerra nas Estrelas. Sem demais, deixa o seu like aí embaixo, tá? Tô cobrando agora pra você deixar o like, porque é muito importante pra quando sair episódio novo, eu saber se vocês estão gostando ou não estão gostando. E lembrando pra você se inscrever no canal, assinar o sininho, porque é só assim você receberá novos episódios, notificação assinaladinha, blim blim, pim pim, então deixa aí bonitinho, porque quando sair episódio novo você será notificado. Agora, meu querido, ouve, ouve, no último episódio, vocês sabem que a gente encontrou o Flash, né? Tava uma situação complicada e aí tudo mais, ele era um, sei lá, ele deve ser algum tipo de capitão imperial antigo, ele tava morando dentro de uma caverna, provavelmente deve ter acontecido um acidente parecido com ele, deve ter se perdido, se esconder na caverna e tá aí há muito tempo e a gente encontrou ele, tipo assim, a gente deu uma boa de uma reformada na caverna dele, tá? Porque era um cafofinho ridículo, então a gente colocou o quê? A gente colocou meio que uma base imperial improvisada, que vai ser uma base bonitona, porque vocês estão falando que os Jedi estão com base, estão cheio de minério, estão programando a base deles e tudo mais, mas é que tá, porque, tipo assim, depois que terminou aquele episódio, eu e o Flash, ele gravou o episódio dele pra gente ir atrás de cristais para o sabre de luz, e é isso que a gente vai começar a fazer também, a gente vai ter cristais para o sabre de luz, e a gente conseguiu encontrar, meu queridão, sem contar que o Flechão, ele já tá com o sabre de luz dele, tá? No segundo episódio já tá com o sabre de luz, porque ele encontrou os cristais, mas aí eu falei assim, tá, então, meu queridão, eu acho mais fácil a gente ir pra uma tumba, onde se enterrava os Jedi, que era enterrado com os sabres de luzes e tudo mais, e a gente achou uma tumba imperial, onde tinha os Jedi enterrados, aí a gente conseguiu um sabre de luz novinho pra ele, e é isso que a gente vai fazer hoje, tá, meu queridão? A gente conseguiu, aqui ó, dois cristais lindos e mágicos, aqui ó, que são cristais que vai dentro do sabre de luz, e é dali que sai a luz, entendeu? A gente conseguiu aqui um azul, um azul clarinho, um azul escurinho, bonitão, lindo e maravilhoso, só que vai ser muito complicado a gente vir e pegar todas as partes do sabre de luz, e fazer todo aquele esquema, é chato, é difícil pra caramba, então pensei comigo mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passeada por aí, sem contar que meu droide, ele sumiu, não faço o menor de onde ele esteja, deve estar preso ainda daquela caverna, e eu vou ter que pegar ele logo, logo lá depois, mas depois eu dou um jeito de pegar ele lá de volta, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ir no mesmo local que a gente encontrou o sabre de luz do Flash, se você não viu, vai lá dar uma passadinha no canal dele pra ver, como a gente encontrou, tem ainda uma turma bacana, bacana, eu tô indo sozinho, e é muito perigoso, porque lá tem meio que, meio que Jedi fantasmas, ou os guardiões do sabre de luz, não sei como funciona aquele negócio, porque na hora que você avança lá, o negócio fica doido do nosso lado, fica louco, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não tá preparado, a gente tem que fazer, ó, sem um esquema, é um esquema difícil, tá? Aí a gente vai pra lá, assim que eu chegar lá no deserto, geralmente os templos ficam nos desertos, é assim que eu encontrar um templo Jedi, tá me entendendo? Eu volto e mostro pra vocês, a gente vai pegar o nosso sabre de luz, porque o negócio vai ficar louco, a gente vai mostrar pras guerras rebeldes que a gente pode falar um negócio pra ti, hein? Rapaz, mano, dei pra caramba, hein? Ó, encontrei um templo, tá? Só que tem um problema, eu acho que já vieram nele, ou deve ter alguém por perto, então eu quero a sensação seguinte, ai meu Deus, o que que é isso? Ah, achei que já tinha alguém matando, mas ok, eu quero muito que vocês iam lá no canal pessoal pra ver quem que invadiu esse templo aqui, porque esse templo aqui, ele é bem parecido com o que eu invadi com o Flash, pra pegar o sabre de luz dele, mas não é, sabe? Tipo, tá em outra localização, totalmente diferente, eu fui pra outro lado, e como que eu percebi isso, meu queridão? Ó, só até eu identificar um templo, isso aqui é um templo onde os Jedi são enterrados, tá? Onde fica a tumba Jedi, então, guardo isso aí na mente de vocês, tá? É aqui que a gente encontra o sabre de luz, ou pedaços dele, que provavelmente vai ser o meu caso, porque o Flash, ele já gastou a nossa sorte, ele conseguiu achar um sabre inteirinho dentro da tumba, foi complicado, os guardiões atacaram a gente, não foi um negócio legal, só que aqui, olha só, tá quebrado, ó, ó, só abre uma parte, alguém já veio pra cá, ai, obrigado. Ó, então, sem contar que, olha as tumbas, vocês estão vendo as tumbas? As tumbas estão, tipo, já ativadas, olha isso, ó lá, olha lá, que lá eu não tinha visto ainda, e a tumba tá aberta, aqui é onde sai o guardião, tá vendo? Os guardiões saem daqui de cima, eles vêm, tacam o sabre de luz em você e tudo mais, mas isso aqui é a tumba, e tipo, ela já tá aberta, ou seja, já vieram pra cá. Ó, isso aqui a gente vai precisar, mais um cristal, diamante ouro, pode ser bem-vindo, meu queridão. Pega osso também, plantação, dá pra gente fazer bastante coisa pra comer. Mas olha só, vocês estão vendo? A tumba, ela vem fechadinha assim, quer ver, ó, deixa eu fechar aqui, calma, calma aí, ela vem assim, ó, ó, tá vendo? Aí quando você entra aqui, os guardiões te atacam. Mas guarde os guardiões, os guardiões não tão me atacando. E, ó, abri a tumba. Cadê os guardiões? Sem contar que ela já tá aberta, ou seja, alguém veio pra cá. Gente, vocês têm que identificar quem veio pra cá, viu, muito importante, viu? Eu vou ter que levar, ah não, apesar que eu achei que ia poder, eu teria que levar as coisas pra casa, mas não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou improvisar aqui, meu queridão. Eu vou pegar fornalha, rapidinho, aqui, ó, tem até ferro, porque a gente vai fabricar o nosso sabre de luz, viu? A gente vai tentar fabricar um, se tiver todos os pedaços aqui certinho. Então eu vou pegar aqui, ó, ih, rapaz, olha que deu certinho, vai dar pra fazer a fornalha certinho, gente. Quase que a gente perde o picareta sem dar pra fazer a fornalha. Mas aqui, tem madeira? Não tem o que fazer ver. Aí danou-se tudo. Eu pego lá fora, deve ter madeira lá fora, mas ok, aqui dentro tem baú, e aqui que a gente vai ter a nossa sorte. Ó, pedaço de sabre de luz isso aqui. A gente pega isso aqui. Tá, eu acho que esse pedaço de sabre de luz não é o mesmo. Ok, cristais. Ok, deixa eu ver no outro. Tem mais pedaço aqui. Então tá, eu acho que a gente já tem o sabre de luz inteiro aqui, meu queridão. Temos o sabre de luz inteiro. Essas aqui são quatro partes do sabre de luz. A gente vai ter que fazer meio que uma máquina, que ela gruda tudo bonitinho, entendeu? Que é onde a gente vai conseguir fazer o sabre, minha gente. É daí que vai vir o sabre. Só que é que tá, agora a gente vai ter que fazer a fornalha? Não, não vai dar certo aqui, não. Eu vou sair daqui. Deixa eu ver se eu tenho todos os itens necessários pra fazer a nossa fábrica de sabre de luz. Temos. Então agora a gente vai sair daqui. Já não vai ter batalha e tudo mais. Eu achei que ia ser mais bonitinho. Achei que ia ser mais tenso pra gente invadir aqui. Foi facinho, mamãe com açúcar, meu queridão. Mas ok. Olha lá, tem árvore lá pra frente. Deixa eu ir pra onde eu posso ir. Deixa eu ir pra cá, porque pra cá eu não fui ainda. Dá pra gente dar uma explorada. Vai se a gente acha outro tempo, né, minha gente? Se a gente achar outro tempo, meu queridão. Vai ser ótimo. Já avisou mais um sabre de luz pra gente? Ah, meu queridão, você é lindo e maravilhoso. Raria movidíssima, quase que fui engolido por ela. Mas ok. Olha que lugar bonitinho. Olha que comida. Hum, comida. Calma que a gente não pode negar comida. Vem cá, queridona. Vem cá. Vem cá. Obrigado. Obrigado pela comida. Aí, calma. Calma, deixa eu pegar aqui, porque logo, logo eu vou ficar com fome e eu não vou voltar pra casa hoje. Tenho certeza absoluta, porque onde eu tô é muito longe. Muito longe de casa. Calma. Obrigado. Ok. Sabe o que vocês falem aí nos comentários? Ah tá, achei que era meteorito. Mas ok. Eu queria muito que vocês me informassem pra ver se os rebeldes já tem o sabre de luz deles. Tá? É muito importante. Deixa eu jogar o couro fora. Ah não, isso aqui não. Isso aqui não pode jogar fora não, pelo amor de Deus. Joga isso aqui fora. Só um pouquinho aqui. Pegar duas madeiras, acho que já é necessário. Calma aí. Ok. Pronto. Perfeito. Agora fazer aqui, ó. Nossa crafting table. Deixa eu jogar fora que eu não vou precisar. Bonitona. Nossa mesa de trabalho. Agora a gente vai fazer o nosso sabre de luz, minha gente. Uhul. Vem pra cá. Agora a gente faz aqui a fornalhona. Brigadona. Coloca aqui. Perfeito. Cadê? Ferve. Cadê a madeira? Ferve o nosso super iron. O bom do super iron é que a gente já ferve ele e já vem um monte. Então aí fica perfeito pra gente. Não precisa ferver mais. Só um já vai dar. Quer ver? Deixa eu ver se só um já vai dar. Vai, vai, vai. Deu. Ok. Perfeito. É muito simples fazer uma caixa, tá? Uma caixa não. Uma fábrica. Entendeu? Uma fábrica de sabre de luz. Meio que a mesa... É meio que uma forja. Forja. Exatamente isso. Tava esquecendo o nome. É forja. Vem aqui. Fazer aqui, ó. Bonitona. Só pegar aqui. Certinho. Hum, peraí que eu tenho que fazer o material certinho aqui pra gente. Senão não vai dar certo. Aqui. Ok. Coloca aqui no meio. Ou acho que é exatamente com esse material. Se não for, a gente tá perdido. Aqui. Coloca do lado. Foi. E agora o bloco de ferro. Aê! A gente tá com a forja de sabre de luz, gente. É exatamente essa. A gente fez ainda... Ó, pião. Coloca aqui, ó. Ah, olha que linda. É muita tecnologia. Isso aqui é muita tecnologia. Poder até levar pra casa. Deixa aqui, depois eu levo. Aê! É aqui mesmo. Então, agora eu vou explicar pra vocês. Tem a diferença do cristal e do super cristal, tá? O super cristal, ele vem aqui. É meio que assim, ó. Olha só. Ele é meio que a fusão de um criado. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Isso aqui é um super cristal. Tá vendo? Se a gente colocar ele pra cá, ele se torna um super sabre de luz. É o mais forte de todos. A gente bota aqui e fica bonitão. Mas já que a gente não tem um ainda, talvez vai pra frente. Quem sabe? Conseguir os poderes e tudo mais do Jedi. Isso aí é projetos futuros. Então, se inscreve no canal assim pra não perder os próximos episódios. Aí que tá, rapaz. Agora é outra parte difícil. Calma aí. Eu tenho que adivinhar como que eu faço o sabre certinho. Aqui não é... Ah, tá. Ele mostra certinho onde é. Aqui. Não. É... Então. Calma aí, minha gente. O negócio fica... Complicado, hein, fazer um negócio. Calma aí. Não, não, não. Pera. Tô perdido. Isso aqui é embaixo. Isso. Isso aqui é embaixo. Isso aqui é no meio. Isso aqui... Aqui em cima. Isso aqui é aqui. E isso aqui no meio. É isso? É isso. Perfeito. E agora... Se tudo der certo, eu coloco o meu cristal roxo. Eu quero um sabre roxo. Beleza. Roxão fica bonito. Confia em mim. E agora a gente coloca meio que esse circuito. Esse circuito vai ligar toda a força pra vir a luz do sabre. Pra vir o bonitão. Ficar bonitão. Aquela luz. A luz do sabre de luz. Tá? Colocou aqui. Se tudo der certo, eu venho o sabre. Vai. Ah, meu Deus. Veio o sabre. Eita. Dá uma cafunga em mim, meu queridão. Olha só. Agora eu vou ativar. Torce pra dar certo, minha gente. Que aí a gente já vai ter o sabre de luz pra dominar todo mundo, meu queridão. Um. Dois. Três. Meu Deus. Nossa Senhora. Olha isso aqui. Olha muito poder. Você já viu o meu tão bonito nesse? Só aqui, meu queridão. Só aqui já vai dar o seu like, tá? Eu dei o seu like, foi complicado conseguir isso aqui. Olha que coisa mais linda. Sem contar que na hora que eu tiro, ó. Nossa. Fica na minha cinturinha. Fica na minha cinturinha. Imagina com uma arma, ó, né? Meu Deus. Com uma arma de plasma na mão. Ai, que coisa mais linda do mundo. Olha só esse sabre de luz. Comenta aí embaixo. Se alguém tiver sabre de luz, comenta aí se o meu é mais bonito de todos. Porque roxo é top. Roxo é definição, meu queridão. Mas ficou muito bonitão, hein? Valeu o seu like, ó. Ó o barulhão. Ó. Você tá tirando, meu queridão. Deixa eu vir aqui na vaca. Vamos ver. Vamos testar ele. Vem cá, vaquinha. Vem cá. Será que já sai feita a carne? Deixa eu ver. Não, não sai feita. Podia sair feita, né? Porque queima. Deixa eu ver. Vem cá. Olha que da hora. É muito da hora isso aqui. Eu sei que quando a gente consegue as habilidades com o Holocron, a gente consegue lançar o sabre de luz, consegue lançar... Tipo o bumerangue pra ele voltar com a mão, consegue girar ele. É muito da hora. Só que isso aí é só quando a gente tiver a força e tudo mais, se tornar um Jedi. É mais complicado. É projetos futuros. Mas o sabre de luz a gente já tem. É a coisa mais linda do mundo. Olha que top, rapaz. Mas isso aqui é pra tombar o pé da goiabeira. Lembrando, comentem embaixo pra ver se os Jedi, os Rebels, eles já têm o sabre. E faz o seguinte pra mim. Dá uma vasculhada lá e vê se já tem algum Jedi. Se já tem a força, se já tem toda aquela coisa toda lá. Me avisa que eu já fico mais ciente da situação e consigo controlar mais negócio. Muito obrigado por ter chegado até o final. Se você já... Se você já gostou até o final, quer dizer se você gostou, já deixa o likeão aí. Lembrando de se inscrever no canal, se não é o sininho, porque é muito importante. Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, uai!